Novembro Black e Alto Rio é a última semana de comprar o seu carro novo com os descontos da Black Friday. Linha Onix com até 5 mil reais de desconto, linha Cruise com até 11 mil reais de desconto e S10 com até 19 mil reais de desconto. E mais, taxa zero para toda a linha, troca com troco e muito mais. Alto Rio, não compre carro sem antes passar por aqui. Tchau.